Fala galera, aqui é o Bontacor, mais um vídeo de Last Day, galerinha, na minha conta do 0, começando 05, galerinha, tinha um tempo aí que eu não tava trazendo vídeo nela, né, quando chega a temporada nova, eu acabo focando na conta principal, aí tem que mostrar os treinos e tudo mais, e eu vim aqui abrir nesta conta aqui, galera, estamos aí no level 200, né, quase chegando no 209, que é o level máximo, aqui, ó, tem até o presente de aniversário, ó, que eu não tinha pegado, a mochila nova, galera, deixa eu entrar aqui que eu quero equipar essa mochila nova, acabou que eu não fiz as coisas aqui, é, nessa conta, né, eu finalizei o passe de temporada, ela, é, o anterior, e deu umas evoluídas, aí, entrou esse passe aqui, e eu não joguei, né, apesar que essa mochila aqui, ó, ela é muito da hora, né, essa aqui é muito top, né, e vai vir a outra mochilinha, então meu passe aqui, ó, galera, está no level 1, não joguei aqui depois que veio essa temporada, ó, e eu já indo pro lugar errado, ó, a minha, 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 meu guarda-roupa fica aqui, ó, a mochilinha, essa mochila é muito engraçada, velho, olha só o que que eu fiz aqui, ó, eu coloquei uma porta, porta, e aqui era pra ter outra porta, mas eu acho que foi quando os zumbis quebraram, e ao invés de eu fazer outra porta, eu fiz uma parede, agora que eu vi isso, tá, depois eu, 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 eu troco aqui, quebro ali, coloco uma parede, e galera, surgiu aqui pra gente, né, o evento de pescar, né, e essa conta aqui eu tô pescando pouco, eu tô com pouco peixe, né, na minha outra conta, sempre que eu posso, eu pesco, pra me usar, principalmente aqueles peixes ali, pra me fazer a sopa ali, que faz com que a invasão dê menos barulho, né, e aqui eu pesco pouco, eu tenho alguns peixezinhos lá, mas vamos vir aqui, ó, porque já liberou o torneio aqui de pesca, cadê o torneio de pesca aqui, ó, torneio de pesca, galera, ó, tem que esperar 15 peixe, morder 15 isca, temos que pegar 20 peixe e pescar 3 caixotes, né, é, as iscas traz 50% mais peixe, dobra a chance de pescar um caixote no torneio, tá, é, essa chance de, de, de pegar caixote no torneio, eu não sei se já tinha, mas aquelas outras 3 ali, de pescar 3 caixotes, é, 15 peixe, morder a isca, pescar 20 peixe, é a mesma dos outros torneios aí, né, então vamos indo aqui, ó, ó, eu tô com a vara, tô com duas varas normais aqui, né, vamos pescar com a varinha normal, apesar que eu tenho varinha profissional nas mensagens dessa conta aqui, ó, mas eu vou com essa varinha aqui mesmo, ó, 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 peixinho tá ali, ó, 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 tá, tá vendo, tá vendo, tá vendo, tá vendo, ó, peixe, esse aqui, esse aqui é valioso, hein, esse daqui é valioso, rapaz, esse aqui vem, ó, esse aqui vem, ó, 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 olha, ó, pescamos, esse aqui é do mais de boa, mais de boa, vamos jogar aí, ó, jogue, 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 Vamos pescar mais, vamos pescar mais Quem mais vai vir? Peixinho que vai vir Palvinho, peixinho, vem pra nós Ó, pescamos, pescamos Ó, tô puxando, tô puxando Puxando, puxando, puxando Ó, vem que vem, vem que vem Opa, opa Ó, tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo Tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo Ó, não sabe se ele vem Se ele vai, se ele fica Deixem nos comentários, galera Se vocês pescam, se vocês fazem receita Lembrando aí que na playlist do canal Além de ter a playlist dessa série Começando 05, tem também A playlist lá, apostilete de 2.0 Eu já ensinei as sopas de peixe Lá, tá, pra quem não sabe E o que que elas fazem, tá, então Dá uma olhada aí na playlist do canal, galera Então, aí ó, belezinha Né, só os peixinhos de boa De boa, vamos pescar mais, vamos pescar mais Eu tô me segurando aqui, galera Pra não ir nas mensagens E pegar o A vara profissional Mas eu vou pescar, ó, ó, dourado É o dourado, galera É o peixe dourado Ó, e ele foi até fácil de pescar Ele deve ser do normal, só que dourado Ó, só porque eu falei que ele tá fácil E começou a dar uns pulos, ó Ó, aí eu falei que era do normal Mas ele é dourado, né Aí tem as classificações, né É, brase Prata, bronze E ouro, né Então, ó Tirei dali Então, quanto mais É, mais alta a classificação dele Mais o que a receita fazer vai durar mais Se for uma receita É, tanto tempo pra conseguir tal coisa Aí o tempo é maior É 8, é 15, é 20 minutos Ou então é tantos por cento pra conseguir tal coisa É a porcentagem aumenta, entendeu? É de boa aí, ó Outro peixinho É, é os do... Ah, não é o mesmo peixe Eu uso ali pra fazer a receita, né Da invasão Lógico, pode ser prata ou bronze ou ouro Né Mas é o que eu uso Ó, esse aqui deve ser um deles também Ou deve ser o outro, ó Eles são mais fáceis de pescar, ó Pesca, pesca, pesca É o mesmo É o mesmo Só que esse aqui é A classificação é diferente, né Né, o outro peixe, ó Ó, ó, ó E o camarada tá pescando ali no cantinho Tá tranquilo Tá de boa E o peixinho vai morder Ó, ó Vai morder o peixinho Morder o peixinho Vamo que vamo, vamo que vamo Vamo que vamo Ó, ó, ó De boa Ih, rapaz Acabou os peixes Eu não sei se eu tenho isso nessa conta, não Eu tenho Eu não sei se eu tenho aqui Ou se eu tenho lá na minha base Galera, eu não lembro se tem o fumo nessa... Ah, tem aqui Ah, tem 30, galera Peguei 20 Peguei 20 Então aqui, ó A gente usa aqui, ó Pra quê? Pra vir mais peixinho Galerinha, veio o baú aqui, ó Deixa eu pescar o baú Pesquei o baú O baú apareceu ali Opa Olha esse peixinho aqui, ó Tá aqui, tá querendo fugir de mim, né Tá querendo fugir Então, primeiro peguei o baú E depois vamos pegar ela aqui, ó Opa Opa Uma câmera Veio uma câmera Pra quê que eu vou querer uma câmera, véi? No pescado, no baú Quero coisa top Galera, eu acho que aqui deve ser o último peixe Se eu não me engano Deixa eu ver se aqui vai ser o último peixe mesmo, ó Vem, vem, vem Se ele resolver vir, né Esse aqui tá fácil, ó Esse aqui é do fácil, ó Ó Beleza Deixa eu ver se vai ser o último peixe Ou se vai dar pra pescar mais Ó, deu pra pescar mais Porque a primeira pescaria ali Foram sete, né Aí eu achei que esse aqui também ia ser sete Mas eu joguei o fumo, ó Ó, já consegui aquela ali Ó, eu preciso pescar esse aqui vai ser o peixe 15 Eu preciso pescar... Ah, acabou a vara Acabou as duas varas Tá de boa, tá de boa Depois eu volto aqui pra pescar mais Porque eu preciso pescar mais cinco peixes E mais duas caixinhas Galera, pesque, tá Porque os peixezinhos aí vão te dar Umas habilidades aí Que alguma delas pode te ajudar Não se esqueça de se inscrever Deixar seu like Que eu sou o Balto Te vejo no próximo Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia Não pule esse vídeo Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana No Kawai Vendo vídeos e convidando amigos E esse outro saldo, galera É o que eu ganhei no TikTok Também convidando amigos e vendo vídeos O Kawai tá com a promoção Que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos Você ganha 60 reais pra cada amigo E o TikTok também Além de te pagar dinheiro pra ver vídeo Ele te tá pagando 80 reais Pra cada amigo que você convida Então clique na descrição, galera Pra você baixar a Kawai Você vai abrir a página do Kawai Você clica em copiar o código Depois clica em baixar a Kawai Pra ganhar dinheiro Você cria a sua conta, galera E vai lá e clica na moedinha Que vai tá rodando Lá vai ter uma parte De você colocar o código Coloca o código Que tá na descrição do vídeo Pra você ser liberado Pra ganhar dinheiro No TikTok é a mesma coisa Você vai clicar na descrição do vídeo Vai entrar na página do TikTok Você vai baixar o TikTok Assim que abrir Você cria a sua conta Vai tá a moedinha lá Na sua conta Você clica nela E vai tá uma parte De você colocar o código Coloca o código Que tá na descrição do vídeo E você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Depois de baixar cada aplicativo E usar o código de convite Na descrição pra cada um Você vai ser liberado Pra ganhar dinheiro Você tem que assistir Pelo menos 3 minutos De vídeo Pra cada aplicativo E convidar o amigo Que você pode tá ganhando dinheiro Hoje mesmo E sacando na sua conta bancária E ser muito feliz Pra mais informações Vai lá no meu canal Dicas do Bolta E vamos ganhar dinheiro